Oh, 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 tudo bem com a vida E agora é só paz e amor Eu andava sozinho e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Esta já é a segunda edição do A Viva com Presa, que acontecerá no Pátio da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. O objetivo, além da evangelização, é também arrecadar fundos para o projeto de construção da sede da igreja na capital Cuiabá, o Projeto Viva. A organização está a todo vapor e terá diversas programações, desde apresentações de bandas e cantores municipais e regionais e a atração principal do evento. Então, a gente está a todo vapor, correndo atrás, divulgação, andamos por várias igrejas de cidades vizinhas fazendo convite no decorrer da semana e a gente está correndo atrás para reunir o máximo de pessoas. Já é o segundo A Viva, a gente está fazendo o possível para divulgar o máximo e as pessoas estão nos ajudando também. A gente pediu isso para o pessoal do Juventude em Ação e não só daqui, mas até pessoas de fórum também já estão correndo atrás com a gente nessa caminhada. Olha, às 8 horas da manhã a gente vai fazer uma rastão aqui na avenida e está convidando o pessoal para o evento, em todos os comércios. E durante o dia mesmo é só a organização mesmo e o evento começa às 19 horas. Toda a população está convidada a participar. A igreja fica localizada na avenida 29 de Julho, bem no centro de Confresa. A gente já fez alguns convites, algumas igrejas aqui da cidade, vai participar com a gente, algumas congregações e vai ter uma programação bacana. Aí eles vão entrar, vão começar a cantar logo após essa programação. O show principal é da dupla Kleber e Vanderlei, uma dupla muito boa, um sertanejo universitário gospel, que está vindo ali de Goiânia para inovar o nome do Senhor. O objetivo principal, claro, que é ganhar almas para o Senhor, né? E está realizando eventos que, assim, a igreja é muito carente, né? Estava muito carente de eventos e a gente tem um projeto viva, né? Então, tudo o que for arrecadado na Praça de Alimentação vai ser destinado ao nosso projeto viva, né? Está aberto ao público, eu quero aproveitar a oportunidade, a ocasião, e já convidar todos vocês, seja de qual denominação for. E a gente vai estar lá de portas abertas, vai ser todo mundo bem-vindo, vai ser uma honra para nós estar recebendo todos vocês lá. O, 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 dode vem com a vida, que agora é só paz e amor.